Música Amém Meu Deus Aleluia Aleluia Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é Quando o vento está revolto Mas não quer se acalmar Quando a história do relógio Se der a hora eu avassar Muitas vezes o que eu chorando Não consigo entender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Aleluia Eu creio em Ti Aleluia Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Aleluia 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 Quando você sente medo Ao teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Talvez nunca se esqueça Que o mar possa acalmar E eu sei o tempo certo É da vitória te entregar Esse tempo é necessário É pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu sou muito de ti Eu sou muito de ti Descansa em ti Comece a sorrir Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O que eu tenho é bem maior É Deus, aleluia, aleluia É Deus, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O meu cuido de ti está em ti Comece a escondir Meu Deus, aleluia Engrave a proposta brudante Agradecer a você Na convolutional Obrigado Deus Vai parar de novo, aleluia Um abraço, um abraço, um abraço